Uma oportunidade para que os 160 alunos que frequentam a ONG Remanso da Pedreira em Pato Branco apresentem o que aprenderam ao longo do ano. Este é o espetáculo Fases, uma demonstração da evolução das crianças e dos adolescentes nas oficinas de teatro, dança e coral. O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Esse espetáculo, essas três aulas, essas três atividades, oficinas que tem no Remanso, só é possível a realização graças à destinação do Imposto de Renda. Então, todo ano a gente cadastra um projeto, o projeto é aprovado, a gente corre atrás e, graças a Deus, o apoio sempre vem, eles acreditam, eles respeitam o que a gente faz e a gente consegue desenvolver, né? Então, auxilia na alimentação, auxilia nas atividades, o cenário, a roupa, então tudo é feito com essa verba. Este ano, o espetáculo Fases é realizado em dois dias, nos dias 27, e também será realizado no dia 29 de agosto. Nesses dois dias, mais de mil crianças da rede municipal vão passar por aqui pela ONG Remanso da Pedreira e conhecer todos os projetos desenvolvidos. As apresentações são realizadas durante manhã e tarde. E para os estudantes que vêm assistir, essa é uma forma de apoiar os colegas que participam das oficinas e também de valorizar todo o trabalho que é desenvolvido pela ONG. Silvana de Carvalho é diretora da Escola Municipal Vila Verde. Veio para o espetáculo com 170 estudantes. Para a escola é muito gratificante. Essa atividade que o Remanso faz, extra classe, a jornada ampliada para nós, da escola, e para os alunos, é de suma importância, pois complementa a nossa atividade pedagógica na escola. E eles se sentem muito felizes em estar podendo mostrar o que estão aprendendo e ver os coleguinhas e ver a profe que veio assistir eles. Essa valorização faz com que eles se sintam felizes e acreditem no futuro melhor. Atualmente, a ONG atende 160 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Oferta 25 oficinas que acontecem em contraturno e são totalmente gratuitas. É contraturno escolar, é fortalecer vínculos, é amparar, é cuidar, é ter um olhar especial. Não é só trazer e colocar eles para um balé, para uma oficina de informática, e sim olhar ele como um todo. Muitas crianças vêm de problemas em casa, famílias às vezes com problemas, mãe não está presente, pai não está presente. Então, o nosso papel aqui é cuidar. Não é só alimentação, não é só o dentista que tem, mas sim cuidar da mente deles, para que eles se desenvolvam com mais tranquilidade e que eles possam acreditar nos seus sonhos. A gente trabalha muitos sonhos aqui para que eles entendam que o mundo deles pode mudar.